Vamos aqui dentro do clube Aretê pegar uma água, chegando aqui na entrada do Xceldo Aretê, a pista nova aí, construída pelo Knob. Knob, para quem não sabe, é um trail beach conhecido aí no mundo motobike. O cara fera em anduro. Valeu Knob! Vamos ver se o trabalho está bem feito. Eu acho que meu pneu está muito cheio. Eita o ferro, está doido? Estava fazendo asfalto. Está quase um pneu de espirte aqui. Você está doido? Eu estava correndo para caramba no asfalto. Se sentir que está derrapando ainda, você tira mais um pouco. Não, acho que agora está bom. Segue a volta completa, hein? Vai, vai. O tempo do estravo começa aonde, sabe? Já começou lá na frente, mas quem disse, o o carro inteiro. O carro começa ali quando conseguir a plaquinha volta também. Tá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vai, pô. Esse aqui? É. E aqui? É a saída dela. Show! As rampinhas com tela de galinheiro para dar gripe. Show de bola. Tão devagarzinho aqui para conseguir ver a pista, né? E a primeira vez também que estou andando, vou fazer o reconhecimento. Não faço ideia do que me espera. Retorno, voto completo. Vamos lá. Vamos lá. Eita. Eita. Ah! Subir de agressivo ali. Continuar subindo. Desceu Nossa velho Bete o cotovelo Bete o cotovelo Bete o cotovelo Coutove Cortizinha madeira Cautizinha madeira Aduro Vamos lá. 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 Vamos lá.